Não estava acostumado a delegar, mas Kate foi em frente e fez com que os quatro se juntassem. Não sei não, qualidade total faz sentido, mas não sei como funciona. Ouçam isso, Kate é a sabida e ela não tem a resposta. Olha isso, não adianta gozar, eu estou cansada disto. Melhorar o posto e o nosso trabalho é mais importante, vamos em frente com isso. É, estão começando a me dar nos medos. Tudo bem, o que está havendo? A rever a volta de Bill, durante anos ele me disse o que fazer, nunca me perguntou, eu não sei o que ele quer. É, ele sempre fez tudo a moda dele, eu tenho algumas ideias. E quais são? Prevenção é a chave, saber exatamente o que o cliente espera e cumprir isso sem erros. Não dá para impedir que o pessoal faça erros. E não podemos ordenar que melhorem, mas podemos ajudar a prevenir os erros. Então você acha que qualidade é problema de gerência? Estou com o Jack, empregados são o problema, sempre vão cometer erros. Você disse uma coisa importante, a qualidade vem de fato do empregado. Ele é quem presta serviço ao cliente, mas nós gerentes os equipamos para isso. Nós treinamos, orientamos, damos assistência e procedimentos, até impomos a nossa expectativa. É problema nosso se eles não atendem as necessidades do cliente. Pensem nisso. Se não achamos que problemas podem ser evitados, por que alguém que trabalha aqui deve pensar diferente? Entreguem atraso não é grave, isso sempre acontece. Não nos pagam para resolver problemas. Eu acho que Bill começa a perceber que isso é parte do problema. Ele nunca pediu a nós uma solução, só temos que resolver as crises diárias. Eu entendo o que quer dizer, mas aonde isso nos leva? Encontre a causa do problema e elimine-a, e evite que o problema aconteça. Certo, me digam se estiver errada, mas Bill acaba de nos dar carta branca para isso. Existe um meio de identificar o problema, começar com as expectativas do cliente. Tudo que estiverem pedindo merece prioridade. Esta é a lista que Jim Watson nos deu, principais expectativas do cliente. Entrega tempo, motoristas competentes, pacotes intactos, rápida solução de problemas. Os erros de todos influem em tudo, ou quase tudo isso? Por que não pedir aos empregados para apontar os problemas? Eles sempre sabem quais são. Eu nunca pedi ao meu pessoal qualquer ideia antes, mas eu vou tentar. Acho que já temos uma base. Vamos começar e ver como se desenvolve. Eu acho que fizemos algum progresso. Então, vamos ver. Dom, quer começar? Sim. A primeira questão levantada foi, quais são nossos objetivos reais? Queremos acordar custos ou melhorar as entregas, aumentar a receita? Sim, mas só pelo atendimento às expectativas do cliente. Nós temos minado a satisfação do cliente. Por exemplo, combinar trajetos para poupar dinheiro. Mas as entregas se atrasaram, porque os motoristas não davam conta da sobrecarga. Cortamos custos, mas perdemos os clientes. Assim, a lição é, a base do negócio é melhorar a satisfação do cliente, não reduzi-la. Tudo o que nós fazemos começa com o cliente. Se não serve para o cliente, não serve para nós. Su? A prevenção é o meio de melhorar a satisfação do cliente. Nós trabalhamos no controle dos danos. Esperamos que o erro aconteça. Planejamos para isso, de fato. E passamos o resto do tempo consertando isso. Sem dúvida, estamos frustrados. Estamos sempre em crise. Previna os erros e o cliente terá o que espera. Evitamos o custo de corrigir o erro, perda de clientes e receita. Tudo deve convergir para a prevenção do erro. Consciência é parte disso, mas temos que eliminar as causas do erro também. Precisamos apoiar o desempenho do pessoal. Dar treinamento, motivação e orientá-los para melhorar a satisfação do cliente. Ter confiança no pessoal. Deixar que tomem mais decisões. E o mais importante, deixar que cometam erros sem terem medo de perder o emprego. Kate? Focalizar o cliente, abordagem preventiva e desenvolvimento do pessoal são nossas estratégias. A melhoria com projetos específicos é nossa tática. Não podemos melhorar tudo de uma vez. Assim, faz mais sentido descobrir a causa dos problemas e atacar um por um. Isso nos traz ao nosso plano. Ainda está meio cru, mas se achar que está certo, podemos começar. Eu estou impressionado. Estiveram trabalhando firme nisso. Qual é o plano? O plano estava um pouco cru, mas tinha os elementos certos. Primeiro, escrevemos uma política de qualidade. Dissemos que nossa política era agir exatamente conforme as expectativas do cliente. Todos assinamos, falamos com os empregados nas reuniões normais de turno e penduramos cartazes em vários lugares para que todos pudessem vê-los. Eu defini uma meta de satisfação ao cliente. Colamos gráficos onde todos pudessem ver o resultado diário. Kate, a supervisora, começou também os projetos de melhoria. Jack se concentrou na precisão da triagem. Tínhamos 96% de precisão. Mas, para quem lida com 40 mil pacotes por dia, isso quer dizer que tem 160 que entram no trajeto errado de entrega. Jack colocou o pessoal para trabalhar em equipe e descobrir as causas. E a equipe não sabia como trabalhar em conjunto. Kate sugeriu um treinamento em solucionamento de problemas em equipe. E assim descobriu que grande parte dos problemas de triagem errada era por falta de treinamento. Muitos problemas eram causados por um layout errado da triagem. Jack fez um gráfico da precisão diária. Pendurou o gráfico que se atualizava todos os dias. Kate e Don trabalharam juntos na entrega. Formaram um grupo de motoristas da manhã e da noite e fizeram um treinamento de equipe. A equipe de motoristas logo descobriu que o roteiro dos trajetos era um problema. A equipe projetou um sistema de entrega em dois blocos. Os motoristas se tornaram mais eficientes. Também poupamos com menos desgaste dos veículos e com gasolina. Don e Kate decidiram fazer reuniões com motoristas dos dois turnos. Os motoristas da manhã e da tarde se reuniam por 10 minutos todos os dias falando dos problemas e soluções. Sue formou uma equipe de solucionamento de problemas e teve uma boa surpresa. A ideia era reduzir os danos aos pacotes e melhorar a produtividade. Acho que ela passou uns bons apertos. Ela não confiava no pessoal e eles não confiavam que ela aceitasse as ideias deles. Ela, porém, decidiu implementar algumas pequenas ideias de imediato. E isso abriu as comportas. E em todo lugar, os empregados começaram a sugerir meios para melhorar. Tudo. Desde as correias e recipientes para poder proteger os pacotes até melhorar as técnicas de carregamento. E então, eu quase acabei com tudo. Os custos continuavam subindo. A despesa com treinamento e novos equipamentos estava anulando nossos ganhos. Precisávamos de seis furgões novos. A manutenção não conseguia manter alguns dos velhos em condições, mas os novos eram caros. Suspender a compra parecia o jeito de economizar. Eu achava que ia dar. Não dá para acreditar. O que aconteceu? Bill suspendeu os furgões novos. Não devia. São críticos. Falei com a manutenção. Bill informou ontem. Nada de furgões novos. Todo mundo do turno da tarde já está sabendo. Mas é tão ruim assim? Não dá para a gente se virar sem os novos? Certamente daria se fosse há seis meses. Mas assumimos o compromisso de melhorar. Precisamos dos veículos para isso. Estivemos dizendo aos motoristas de todo o posto que precisamos levar a sério as necessidades do cliente. Isso confunde o pessoal e lá se vai a nossa credibilidade. Quem sabe vocês fazem ele mudar de ideia. É bom a gente tentar. Tudo bem, eu devia ter discutido isso, mas ainda dirijo este posto e ainda sou responsável pelos resultados finais. Podemos continuar sem os furgões. Então vá até lá explicar ao pessoal por que não vamos comprar os furgões. Depois de estar pregando prevenção durante meses, não sou eu quem vai derrubar a qualidade total e pisar nela. Olha, acho que é o que devemos fazer. Dizer ao pessoal por que estamos fazendo isso. Não é meu hábito pedir o ok do pessoal antes que eu tome a decisão. Não foi o que eu quis dizer. Se comunicarmos a eles exatamente o porquê disso, talvez o pessoal possa entender. Tom tem razão. Nós temos que comunicar. Ok, ok. Vamos pensar um pouco e ver como resolvo isso. Percebi que tinham razão. Suspender os furgões era negar diretamente tudo o que estávamos fazendo. Mas o problema continuava. Como é que eu ia conseguir manter os custos sob controle? Me perguntei o que Ed Avery diria. Liguei para ele. Isso não me surpreende. Passamos pela mesma coisa. Não posso ganhar nunca. Eu preciso economizar, mas também não quero desacreditar o projeto de qualidade. A prevenção de erros poupa dinheiro, mas custa um pouco. E parece que seus custos sobem, mas isso é porque você está gastando em prevenção. Se analisar suas cifras, vai ver que o custo dos erros está caindo. Quanto a gente pode calcular que a prevenção vai custar? Bem, sempre é uma despesa para a prevenção. E com o passar do tempo, o seu custo total de qualidade vai cair. No fim, a prevenção será a parcela maior. Eu não suspenderia os furgões. Você vai sair lucrando. Espero que seja como você disse. Você está indo bem. Procure não puxar as rédeas dos supervisores. Parece que eles estão no bom caminho. E mais uma coisa. Acompanhe mais de perto, andando um pouco. Saia do escritório. Vá para o pátio. Sinta o que o pessoal está achando. E deixe bem claro que se comprometeu com a melhoria. Ed, o meu estômago está aqui um nó. Eu preciso estar sempre mudando. Não se preocupe. Um dia vai acordar e perceber que já não pode viver sem mudanças. E aí vai saber que chegou lá. Segui o conselho do Ed. Chegamos ao meio termo adiando a compra de dois furgões. Mas também fiz uma reunião geral no posto. A primeira. E informei a todos os motivos dessa decisão. Disse que estávamos comprometidos em melhorar. Esse foi o começo de melhores comunicações em todo o posto. O pessoal compreendeu minhas razões. E assim, começamos a ter reuniões de revisão da qualidade a cada dois meses. Segui o conselho de Ed quanto a sair da minha sala. Passei mais tempo no pátio, saindo com os motoristas. Nem tudo ia correndo bem. Assim que um problema ficava sob controle, surgia um outro. E às vezes, andamos para trás. Mas continuamos no esforço. Aprender o hábito de melhorar foi a melhor coisa que aconteceu até o final do primeiro ano. A precisão finalmente chegou aos 98%. Tivemos uma pequena comemoração. Talvez vá até aparecer no boletim interno da empresa. Acho que não dá para melhorar isso mais. E as queixas por danos dos pacotes caíram lá para baixo. Menos de 1%. Uma boa marca. E bem difícil de superar. Eu estive pensando sobre isso. Fizemos todas essas mudanças. E o índice de satisfação do cliente ainda tem que melhorar um bocado. Por que será? A resposta é óbvia. Continue se esforçando. Certo. O objetivo é ainda 100% de conformidade. Ainda não chegamos lá. Quanto mais perto, mais difícil será. Isso porque, na verdade, estaremos enfrentando coisas bem duras. E não é só isso. As expectativas do cliente sempre mudam. E a concorrência melhora também. Estamos ficando melhores. Mas o que fizemos já está obsoleto. E estamos trabalhando como nunca trabalhamos. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Eu gosto disso. Me sinto bem. Precisamos atualizar o plano. Antes tinha tanta coisa para fazer que era fácil. começar. Acho que temos que ser mais sistemáticos. Vamos começar pelo reconhecimento dos que nos ajudaram a melhorar. Vamos incentivá-los a continuar lutando. É isso aí. Aprendemos muito. Mas temos um longo caminho pela frente. Eu não acho que vamos conseguir parar de pensar em melhoria de qualidade. A reunião anual de planejamento é daqui a três semanas. Vamos elaborar um novo plano de melhoria. Deve ser quase igual ao nosso plano de negócios. Parece que finalmente respondemos aquela sua pergunta, Jack. Qual era? Não se lembra? Onde é que entra a qualidade? E tudo. Ainda estamos aprendendo como satisfazer as expectativas do cliente. Sempre estaremos. A concorrência sempre será dura. Mas toda vez que tiverem que enfrentar a Turner Heights, vão ter que lutar. E nós sairemos vitoriosos. 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 Obrigado.